Olá, noveló! A ver você viu a novela ontem. Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Rock Story. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Rock Story foi uma novela da i7, exibida entre o dia 9 de novembro de 2016 e 5 de junho de 2017, com um total de 179 capítulos pela Rede Globo de Televisão, escrita por Maria Helena Nascimento e com direção geral, de Denis Carvalho e Maria de Médicis. Hoje, a trama completa exatos cinco anos de sua estreia. E nessa história de Maria Helena Nascimento, Gui Santiago, vivido por Vladimir Brista e Diana, feita por Aline Moraes, vivem uma relação conturbada entre tapas e beijos. Ele é um roqueiro de personalidade forte. Ela é uma mulher controladora e que faz de tudo para conquistar o que quer. Diana, diretora artística da Som Discos, a gravadora de sua família ama o marido, mas está cansada de suas atitudes inconsequentes e acredita que Chiara, Lara Cariello, filha do casal, pode ser influenciada pelas atitudes do pai. A gota d'água para Diana é o barraco que Gui faz quando invade o show de Léo Regis, Rafael Witt, ídolo da música romântica e bate no rapaz. Chiara, que é fã do cantor, fica chocada com o pai. O roqueiro tenta se explicar, garantindo que Léo roubou a música Sonha Comigo, que ele tinha feito para a esposa. Porém, Diana não acredita e, junto com a filha, vai morar na casa do pai gordo, feito por Erson Capri, o dono da Som Discos, abandonando de vez o marido. Gui percebe que não perdeu só a música para Léo Regis, mas também a esposa. Quando ele flagra Diana e Léo juntos, decreta o fim de seu casamento e o início de uma guerra contra o cantor. Léo Regis é um fenômeno da música romântica. Com fãs apaixonadas, ele arrasta uma multidão. Ainda muito jovem, o cantor é controlado pela mãe Neia, Ana Beatriz Nogueira, e se desespera quando descobre que o filho está de casa com Diana, implicando com a relação dos dois. Lázaro, João Vicente de Castro, parceiro de Gui na banda Oi Gigantes, no passado, é hoje o empresário do cantor. Com ele, Gui despontou para o sucesso. Lázaro desiste dos palcos porque queria estar na gestão, mas, no fundo, tinha inveja do carisma de Gui. Chegou a ter um breve namoro com Diana, por quem sempre foi apaixonado, mas depois que ela começou a namorar Gui, a inveja só aumentou. Atualmente, Lázaro também cuida de Léo Regis, o maior rival de Gui. Júlia, Natália Dill, sem saber, foi usada pelo namorado Alex, Caio Paduan, que tentou embarcá-la para Nova York com drogas. Pega pela polícia, ela jura inocência, mas ninguém acredita e vai presa. Porém, Júlia conseguiu fugir da polícia e dos capangas de Alex. Durante a fuga, conheceu Gui, que a ajudou. Fragilizada, ela se apaixona pelo roqueiro. Contudo, Júlia quer se vingar de Alex, mas ele a chantageia usando sua irmã gêmea, Lorena, também feita por Natália Dill. Zach, Nicolas Prates, é filho de Gui com uma fã do passado, que sumiu e abandonou o menino. Gui ficou sabendo do filho adolescente quando foi chamado à polícia por ser seu parente mais próximo. Ele acaba levando o filho para casa, mas a convivência começa complicada. Porém, aos poucos, eles se acertam. O roqueiro tem uma grande ideia ao ver o filho cantando e tocando. Relutante no início, Zach aceita o desafio do pai, montar uma banda com ele e outros garotos. Essas são algumas histórias que se entrelaçam, então, nessa novela, que foi a primeira trama solo, né, autoral, da autora Maria Helena Nascimento, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, nas nossas curiosidades. Apesar de já ter grande experiência como colaboradora em telenovelas, essa foi a primeira trama solo, né, autoral, da Maria Helena Nascimento, que já tinha trabalhado em grandes produções, como Pátria Minha, Suave Veneno, Um Anjo Caiu do Céu, Celebridade, Paraíso Tropical, Insensato Coração e Alto Astral, para citar apenas algumas. Maria Helena contou como e quando surgiu a ideia para Rock Story, em entrevista na época do lançamento da novela. Ela disse o seguinte, abre aspas, Então, uma novela musical, Uma novela musical, prima mais próxima de Cheias de Charme, exibida em 2012, Rock Story apropriou-se amplamente dos esgarçados clichês do gênero, um folhetim clássico, mas feito de forma tão original que parecia novidade. A novela já começou quebrando o maniqueísmo dos mocinhos virtuosos. O protagonista, Gui Santiago, era um roqueiro decadente, briguento, ansioso e errado. Ao longo da trama, o Gui cresceu com sua banda e cresceu internamente, o que fez controlar o seu lado mais dark, inerente a todo ser humano. Dinamismo foi a maior qualidade da novela. A autora Maria Helena Nascimento não poupou trama, as situações se resolviam rapidamente para darem lugar a outras, e assim sucessivamente. Mesmo com a notória perda de fôlego na reta final, a novela teria terminado redondinha se tivesse menos capítulos, Rock Story não cansou e nem sofreu da indesejável barriga que geralmente acomete toda a novela. Os recursos dramáticos utilizados pela autora oscilaram entre os originais e até ousados, e os clichês mais batidos. Os jovens casais românticos, alicerce de toda a novela, demoraram para aparecer. O primeiro shipping só aconteceu lá pela metade da trama, com o casal Zach e Yasmin, vividos por Nicolas Prats e Marina Mosquen, que já haviam sido o casal protagonista um ano antes, na temporada 2015 de Malhação, intitulada Seu Lugar no Mundo. Outro exemplo positivo da novela foi a gêmea má Lorena, que geralmente carrega a história nas costas. Mas nesse caso, a irmã malvadinha era a menos importante. Tanto que não gerou empatia com o público e, como previsto na sinopse, morreu bem antes de ser o final. Outros trunfos da trama foram o elenco bem escalado, a direção competente de Denis Carvalho, Maria de Médici e equipe, e uma galeria de personagens cativantes e divertidos. Entre eles, Gui, Júlia, Diana, Lázaro, Marisa, Hilariamente Vivida, por Júlia Rabello, Léo Regis, Dona Nea, Ramon, feito por Gabriel Luchar, os casais Zach e Yasmin, já mencionados, Eva e Gordo, feitos por Alexandra Richter e Erson Capri, Haroldo e Gilda, vividos por Paulo Bete e Suzy Rego, e Nelson e Edith, papéis de Thelmo Fernandes e Viviane Araújo. Além dos bandidos atrapalhados, Romildo e William, interpretados por Paulo Verlins e Leandro Daniel. A influência do universo musical estava também na forma de se vestir de alguns personagens. O Gui Santiago, por exemplo, tinha um estilo mais largado. Sobre a caracterização do ídolo Tim Léo Regis, a figurinista Helena Gastal comentou, abre aspas, um cantor romântico, mas com um estilo moderninho, com roupas sempre muito agarradas, calças skinny rasgadas e pulseiras, fecha aspas. Outro destaque na caracterização era Gordo, vivido por Erson Capri. O ator deixou a barba crescer e assumiu um visual mais roqueiro dos anos 80. Segundo a caracterizadora Núbia Maísa, a principal inspiração na composição dele foi o cantor inglês Sting. Nas aspas, ela diz, deixamos o cabelo grisalho de Erson e jogamos um pouco de loiro nas pontas para dar efeito. A cidade cenográfica produziu nos estúdios Globo um quarteirão do bairro da Glória, onde estavam a churrascaria Boi Amigo, bares, uma loja de discos, um salão de beleza e uma padaria. No estúdio estavam distribuídos 35 cenários. Um dos destaques era a gravadora som-discos que, além dos escritórios, tinha estúdio de som, uma sala multiuso e um jardim. A casa de Léo Regis refletia a sua personalidade egocêntrica e ostentadora. O cenógrafo Mauro Vicente comentou sobre, abre aspas, Sua mansão, com um aquário de chão no meio da sala de jantar e pé direito alto, remete a um universo mirabolante que está relacionado à imagem que ele quer construir, fecha aspas. Por toda a casa estavam espalhados porta-retratos e quadros com a imagem do cantor, reafirmando sua personalidade. Para ajudar na composição do ídolo pop, que tinha uma legião de fãs, a equipe de produção de arte mandou confeccionar almofadas, maletas, cartazes e faixas, tudo com fotos de Léo Regis. Os itens eram ostentados pelas seguidoras do rapaz. Para ajudar a materializar a trajetória de Gui Santiago, foram produzidas duas capas de disco de vinil e cinco de CDs que teriam sido lançados pelo cantor no passado. A equipe de produção de arte, liderada por Andrea Penafiel, também encomendou a produção de discos de ouro e de platina que Gui conquistou ao longo da carreira. Para mostrar a trajetória de Gui, duas músicas inéditas foram gravadas e eram tratadas na história como grandes sucessos na carreira do cantor. O primeiro título pensado para a Rock Story foi Sonha Comigo, que na trama da novela era o nome da música Pivô da Briga entre os cantores Gui Santiago e Léo Regis. A música Sonha Comigo também foi composta especialmente para a novela, interpretada por Léo Regis, o single foi disponibilizado para download digital e streaming online e entrou para a trilha sonora da novela vendida comercialmente no volume 1 como faixa bônus, junto com a música É Nossa Hora, canção de Gui Santiago. A boy band 4.4 tinha no repertório canções que marcaram as últimas décadas. Em um arranjo atualizado, podíamos ouvir sucessos como Cazuza, Barão Vermelho, Legião Urbana, entre outros que compunham a setlist da banda fictícia. Aliás, só fazendo aqui um adendo, a trilha sonora de Rock Story era uma das melhores coisas da novela. A novela era muito boa e a trilha sonora era a cereja do bolo. Eu me deliciava! A seleção dos jovens atores e cantores que compunham a banda 4.4 durou exatos dois meses. Nicolas Pratis, que interpretava Zack, João Vítor Silva, na pele de Tom, Maicon Rodrigues, como JF, Danilo Mesquita, na pele de Nicolau, e Enzo Romani, como Jailson, fizeram testes com a produção do elenco, além de tocar instrumentos e cantar. Foi essa a primeira novela das atrizes Giovanna Cordeiro e Joana Borges e dos atores João Vicente de Castro, Nicolas Pratis e Maicon Rodrigues, os dois últimos vindos de temporadas anteriores, mas diferentes, de Malhação. Antes da estreia, O Domingão do Faustão fez uma ação de divulgação da novela, com a apresentação do cantor Léo Regis, que lançou a música Sonha Comigo, com participação da atriz Sofia Abraão nas imagens, no palco do Faustão. O ficcional ídolo da música pop animou a galera e foi até a plateia no final da apresentação. Em fevereiro de 2017, o casal Brau, do seriado Mr. Brau, vividos por Lázaro Ramos e Thaís Araújo, fez uma participação em Rock Story, promovendo a terceira temporada da série, na novela das sete, com uma visita ao amigo Gui Santiago, nos estúdios da Som Discos. Na cena, Brau e Gui cantaram Jacaré Réptil do Ano, e o personagem de Lázaro Ramos teve um ataque de ciúmes da mulher Michele, ficando no ar a insinuação de que ela já o havia traído com o roqueiro durante um certo carnaval na Bahia. O slogan de lançamento da novela era o seguinte, uma história de amor movida à música, e uma história de música movida a amor. Assim como já aconteceram em novelas anteriores, como Totalmente Demais e Haja Coração, as autoras de Rock Story, Maria Helena Nascimento e Pega Pega Cláudia Souto, que foi a novela substituta de Rock Story, bolaram o crossover entre suas tramas. Como forma de apresentar a nova novela das sete, a personagem Luisa, vida por Camila Queiroz, que era a protagonista de Pega Pega, apareceu no último capítulo de Rock Story, contracenando com os personagens dessa novela. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando e comemorando os cinco anos de estreia de Rock Story. Essa novela que foi tão gostosinha, tão inteligente, que soube divertir, entreter e falar sério, sem debochar, sem subestimar a inteligência do telespectador, mostrando que a estreante Maria Helena Nascimento, estreante, bem entre aspas, era uma ótima contadora, criadora de histórias. E fica aí o grande desejo, pelo menos da minha parte, de que Maria Helena volte o mais rápido possível para a nossa telinha, escrevendo uma outra história própria. Estávamos aí com ela na fila das oito, né? Parecia que ela ia escrever junto com o Ricardo Linhares uma trama chamada O Grande Golpe, ou algo do tipo. Eu já estava super empolgado, mas parece que ela deu uma dançada, pelo menos por enquanto. E um certo alguém que adora furar uma fila vai entrar no lugar que seria dela. Bom, se isso acontecer, nesse período em que Helena está sendo sabotada, eu vou ficar de férias do horário nobre, porque ela já iria para o horário nobre, né? Depois de uma única novela Aisette, olha que prestígio, e vou aguardar que ela volte, ou seja, no horário nobre, ou no Aisette, ou no Aisette, o que importa é assistir mais uma novela tão gostosinha quanto Rock Story, dessa autora, que eu já admiro tanto, mesmo com apenas uma trama no currículo, né? Como autora solo, vamos sempre lembrar disso, porque ela já escreveu, já colaborou com muita coisa boa, com muitos clássicos da nossa teledramaturgia. Então fica aqui a minha admiração pela Maria Helena Nascimento, e minha torcida para que ela volte logo para a telinha com uma nova novela. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta bastante. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve apertando no botão vermelho, e me segue nas redes sociais. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, tchau!